De acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Segunda discussão e votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Vinhedo nº 1, 2017. Da nova redação, a inciso segundo, artigo 93 da Lei Orgânica do município de Vinhedo. Quórum dois terços, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Substitutivo nº 1, o projeto de lei ordinária nº 74, 2017. Dispõe sobre a proibição de distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso vinculando mensagens publicitárias em ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município, mediante fixação em veículos estacionados e da outras providências. Quórum maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das Comissões Permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Proposta da emenda à lei orgânica municipal nº 1, de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em segunda discussão a proposta da emenda à lei orgânica nº 1, de 2017. Algum vereador querendo discutir o projeto? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicita o primeiro secretário que possui chamar dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Marcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. O senhor presidente foi aprovado por 13 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 13 votos favoráveis, segundo discussão e votação, o projeto de lei, a lei orgânica número 1 de 2017. Tendo sido aprovado em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei orgânica municipal número 1 de 2017, declaro aprovado por esta casa. Substitutivo 1 ao projeto de lei número 74 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo segundo do regimento interno, está em primeira discussão o substitutivo número 1 do projeto de lei número 74 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Senhoras e senhores vereadores, vereadora Ana, vereadora Flávia, por um presente, uma boa noite novamente. Bom, esse projeto, número 74 de 2017, eu o apresentei no ano passado, e depois eu pedi para tirar, pedir vistas dele, para, debatendo com alguns colegas, representar um novo projeto. E aí eu apresentei um substitutivo, que é esse que nós estamos votando hoje. Basicamente, gente, nós sabemos, no dia a dia de cada um de nós, nós sabemos aí, a cultura nossa, nós temos o hábito de pegar a distribuição de panfletos, propaganda, e de antemão já coloco aqui, esse projeto não proíbe a distribuição de panfletos e propaganda, ele permite a distribuição. O que a gente está querendo fazer é regular essa distribuição. E uma cultura que eu acho que é um pouco errada, nós vemos muito isso, colocar, por exemplo, o panfleto no carro do cidadão, principalmente no para-brisa. E a gente vê que acontece muito o quê? O cidadão entra no carro para, senta no carro para dirigir, e quando ele entra, ele vê o papel no para-brisa. Ou às vezes até no para-brisa atrás, ou às vezes até na porta. E o que ele faz? Ele não sai do carro para tirar. Ele começa a andar e o papel vai para onde? Voa aos ventos e cai no chão. E vai para onde? Vai para o bueiro. Então é uma cultura nossa, natural. E ninguém faz isso com maldade, mas acontece muito e todo mundo vê. O entregador de panfletos, ele corre também, passa nas casas e joga no quintal das casas. Às vezes coloca em grade, às vezes ele coloca no muro, de forma, também só coloca ali. O que acontece? O vento vem, bate e esse panfleto vai, voa aos ventos novamente. Automaticamente, se o gari passa por ali na hora, se tínhamos um gari em cada casa, daria para pegar. Mas muitos não fazem isso, não é, Marquinhos? E acaba voando. Então a ideia é isso. A lei visa simplesmente adotar procedimentos para que a comunidade possa segui-las. E essa é a intenção. A princípio, no primeiro projeto, eu tinha colocado até a viabilidade de proibir a entrega em semáforos. E conversando com o colecto, acho que é uma conclusão que isso ainda não. E a preocupação dos semáforos era com relação àquele cidadão que está entregando o panfleto. Em São Paulo acontece muito, por conta das motos, acontece até atropelamento. Mas não é o caso ainda em vinhedo. Então eu não estou proibindo, a lei não proíbe a entrega. Até porque no semáforo eu vou até o cidadão e entrego o que é o... Já está até costume, antigamente nem perguntava. Hoje eles perguntam o que é o panfleto. Então o cidadão tem o poder de escolha. Eu mesmo nunca pego. Porque... E quando eu quero pegar, eu jogo a sola do meu carro, levo para casa e jogo no lixo. É uma questão de cultura. E não culpo as pessoas. Volto a repetir. Faz sem maldade. Muitos pegam esse panfleto no semáforo e jogam na rua. É deprimente ver em tempos atuais gente fazendo isso. Mas acontece. E às vezes por falta de informação. Alguns por maldade de fato. Joga e depois reclama. Faz um entudo e depois reclama. A prefeitura não tirou o lixo. Mas foi ele que jogou. Bom, mas enfim, gente. Nesse caso específico aqui, o artigo primeiro diz que fica proibido nas ruas, praças, logradores e demais locais públicos do município, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material impresso, virgulado mensagem publicitária, mediante fixação em veículos estacionados. Então, ou seja, se entregar pro cidadão na rua, não tem problema nenhum. Mas chegar lá e colocar no veículo dos carros, no para-bris dos carros, sem autorização da pessoa. Tudo bem, a pessoa não está ali pra autorizar, colocou, ninguém vai ver nem quem foi. Mas o que ocorre muito na sociedade no dia a dia é que o cidadão, o dono do carro, acaba entrando no carro, não vê e o panfleto voa. Então, acredito eu que não vai prejudicar ninguém isso. Se o cidadão que entrega o panfleto, as empresas que entregam o panfleto, o fizerem da forma ideal, entregando diretamente pra pessoa, o objetivo, acho que será muito mais alcançado. Porque, na verdade, muitas vezes nem chega pro dono do carro. Volto a repetir, voa o panfleto pra rua. O parágrafo único que é muito claro, não se inclui na determinação contida no capítulo desse artigo, a entrega direta e em mãos do interessado. Então, não está incluída a proibição. Entregou em mãos, entregou de forma correta, colocou nas caixas de correio, pode colocar. Então, essa é a ideia. A gente tentar, de alguma forma, conscientizar a nossa comunidade, a sociedade, de que o lixo tem que ser, não é lixo no caso, o material publicitário, no caso, depois ele se torna lixo, tem que ser entregue da forma adequada, de forma que não venha a se tornar um lixo jogado aí nos cantos da rua. Excetua-se também a vetação aí, a distribuição gratuita de jornais e periódicos, que isso é uma legislação estadual e federal, já define. A panfletagem realizada em campanhas eleitorais também continua a ser regida pela legislação federal própria. Pegando o gancho aí da questão de eleições, é um exemplo, né? Quanto voa papéis aí. E, um detalhe, não foram apresentadas emendas nesse projeto, mas nada impede, depois de aprovada a emenda, qualquer vereador apresentar emendas. Então, por isso, eu peço o voto favorável de todos. Obrigado, Sr. Presidente. Mais algum vereador que quer discutir? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que possa ser chamado de vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesine. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gealme. Aprovo. Vereadora Flávia Vittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Sr. Presidente, foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum em contrário. Em primeira discussão, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 74, de 2017. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 69, de 2017, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Aprovo. 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 Aprovo.